O corpo de Odilo da Rosa, 65 anos, foi encontrado boiando pelo corpo de bombeiros no Rio Verde, afluente do rio Iguaçu, na Argentina, divisa com Capanema, por volta das 11 horas de ontem. A vítima atravessou o rio com um barco na noite do último sábado, onde teria participado de um jantar do lado argentino. Por volta das 23 horas e 30 minutos ele retornou, mas como não chegou em casa, familiares começaram a procurar e na manhã de domingo acionaram o corpo de bombeiros, dando início às buscas aquáticas, encontrando somente o barco. O corpo só foi localizado no território argentino a cerca de 20 quilômetros da divisa com o Brasil. Sempre o que a gente recomenda quanto a utilização desses barcos na água é o uso de colete. Só que normalmente ninguém usa, como foi o caso, segundo os comentários, há mais de 50 anos que essa pessoa residia no local, era bem conhecida do rio. Então eles usam por naturalidade mesmo dizer que está sempre tudo em ordem. É normal e que é tudo tranquilo, eles conhecem o rio. Só que com a água não se brinca, né? E ele tinha um sério problema de coração, problema cardíaco, que segundo familiares é o que possa ter levado ele, por ele não fazer tratamento algum, é o que estimavam que tivesse acontecido com ele. A Polícia Civil fez os procedimentos no local e liberou o corpo ao IML de Francisco Beltrão. Música 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 Música